No momento fraco Anjos lá do céu A terra contemplaram No milagre de amor Deus em homem se tornou Mas ele foi entregue Seu fôlego doou Ele viveu tão pouco aqui Vergonha foi morrer Tal como um ladrão O mundo odiou E em seu sofrimento eu vi O glorioso sangue Seu corpo imaculado Foi ferido para salvar-nos Glória ao perfeito amor É o centro da história Seu sangue por mim derramou Eu tentei achar Por mim mesmo a salvação Pelas coisas terras Havia culpa em mim Na memória Em meu ser A graça recebi Então pude sentir O glorioso sangue Seu corpo imaculado Seu corpo imaculado Para salvar-nos Glória ao perfeito amor É o centro da história Seu sangue Seu sangue por mim derramou Os olhos eu fechei Os olhos eu fechei Fedorando o fim Meu rei O precioso Cordeiro de Deus Esse reino aqui Não se pode comparar Com Cristo Seu corpo imaculado Segundo Foi ferido Para salvar-nos Glória ao sangue Seu corpo imaculado Seu corpo imaculado Foi ferido Para salvar-nos Glória ao sangue Glória ao perfeito amor É o centro da história O centro da história O seu sangue por mim É amor Ele foi entregue Seu fôlego dor Ele viveu tão pouco aqui O seu sangue Obrigado.